Vê se eu tô agatando aí. Nossa, tá gostoso aqui. Bonito. Rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nossa, vem bicho feio. Dá um salve aí, bai. Rapaziada, comprometido. Tampa o bagulho. Ser profissional. Você tá abrindo agora, é nova. Morreu. É novo na caixa. Novo na caixa, nunca usado. Rapaziada, gosto de ver no... Não no último vídeo, mas... O vídeo que a gente... Acho que foi o último vídeo. Não foi o último vídeo. Mas teve vídeo que a gente tava indo no... No Autopeça, comprar uma chave pra soltar a suspensão do Gol. Eu falei que a gente ia comprar essa cera aqui pra testar no carro. O Eduardo comprou essa cera, mas sumiu na barqueara, né? E o emocionado comprou essa cera aqui pra nós testar no... Abacateira. Você não viu o vídeo desse carro aqui ainda? Tá aí no canal do vídeo desse carro? É um dos vídeos mais vistos do canal desse carro aí. Vocês gostaram muito desse carro. E tem um vídeo que eu tô mostrando essa cera aqui. Não essa cera, mas essa daqui é a Cadillac Clear Wax. A que eu mostrei usando no carro preto, que é no Ômega, é a Hard Wax. Que é igual... Não é igual essa aqui, mas é uma linha da Cadillac branca. Da embalagenzinha branca. É... Uma é usada pra um tipo de pintura e essa aqui é pra outra. Então vamos testar hoje essa pintura aqui no... Verde do... Corself. Se você não viu aí no vídeo testando a... A outra cera da Cadillac, que é a branca. Clica em algum lugar aqui, vai aparecer aqui que você vai direto já pro outro vídeo. Vamos ver a marcha, meu filho. Tá. Estamos aqui debaixo da... Da garagem. Que hoje tá um dia... Não dá muito calor, mas tá... Tá ensolaradíssimo. Estamos passando na sombra, né? Nenhum tipo de cera é recomendado passar no sol, né? E tem vídeo do Gol. Tem vídeo do Gol no canal também. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse Gol aqui é um projeto que o Bern vai montar turbo. Tem vídeo mostrando... Tudo que tem aqui nesse motor. Como colocar o dosador de combustível. Tá tudo aí. Que eu sei, se você quiser... Tem uma playlist de bastante vídeo aí. Tanto do Gol, tanto do Corcel. Só porque eu falei que não ia passar na sombra, você tá passando no sol. Não sobe. Vai ler, rapaziada. É... Igual a outra cera. Rapaziada, passa pouco. Se você passar muito... Nunca mais tinha. Você vai esfregar isso aqui o dia inteiro e não vai sair. Ó, aqui dá pra ver certinho a comparação, ó. Ó, rapaziada, aqui não foi passado. Aí lá foi passado. Você dá pra encerador, já? Não deu pra qualquer coisa, mano. Só pra me ensinar que eu faço. Que carro que é esse? Pra quem não viu o vídeo ainda. Que é o Corcel 278. Motorzinho Renault 1.4. Quatro marchas. Se você não viu o vídeo desse carro aqui, rapaziada, é um vídeozinho curto. É um vídeozinho de dois minutos só que tem aí no canal. Mas tem bastante visualização. Ou seja, entra aí e veja. Ainda mostrou um pouco. Tem o que fazer? Ah... Esse daí não tem, né? Ah... Você tá me enganando. Nem esse daí, nem o que tá guardado lá dentro. Ou seja, rapaziada, não vou mostrar. Tem mais coisa pra colocar no carro. Mas vamos fazer um vídeo mais detalhado mostrando esse carro aqui. Porque aquele vídeo foi um vídeo, né, meio... Bem amador, falar bem de verdade pra você. Mas... Vamos fazer um vídeo mais detalhado aqui. E temos que gravar o carro desse cara aqui, ó. Tem que gravar o carro desse cara aqui, ó. Tem que gravar o carro desse cara aqui, ó. Olha lá, ó. É tipo uma usina também? Quantas baterias tem no negócio ali? Tem pouquinho, velho. Tem pouquinho. Imagina esse pouquinho teu aí. Rapaziada, comenta aí que nós temos que gravar o carro desse cara aí. Comenta lá que nós vamos gravar. Só marcar. Diferenciada, filho. Diferente dos iguais, na verdade, né, meu patrão. O Único do Brasil. Projeto exclusivo. Só com exclusividade nesse canal aqui. Vou te dizer um negócio. Não precisa fazer cara feia. E aí, rapaziada. Tá passada a cera no carro todo. É... Indicação da Cadillac é que você passe a cera no carro inteiro primeiro. E depois venha tirando com a fanela. É... Basicamente, falando de grosso modo aqui. A... Essa aqui que é a Clear Wax. Que é dessa caixinha preta. Embalagem preta. Ela é pra carros com a pintura antiga já. Um carro que tem a pintura já... De longa data. Já... A branca. Que é a Hard Wax. É pra carro que foi recém polido. Recém pintado. É... Essa aqui tem uma duração mais ou menos de três meses. Na lateria do carro. Já a branca. Ela dura até seis meses no carro. E essa daqui ainda é um pouco mais fácil de... De passar na lata do que a... A... Da embalagem branca. Porque essa... As duas tem... É tipo uma... É uma pastosa. Tipo uma gordura. Assim. Tanto que passe pouco. Se você passar bastante. Você vai ficar o dia inteiro alisando o carro. E não vai sair. E ficou assim, ó. Vou dar um 360 pra vocês verem aqui. Fica fino, filho. A cera é boa, né? Claro. É um carro que tem uma pintura excelente. Não... Não acho que vai fazer milagre também. É uma cera. Faz milagre. Mas não desse jeito. Tipo aqui, ó. A pintura do Gol do Berne. É um carro que nunca foi pintado. Tá vendo? Já saiu a tinta. Tá no fundo. Não vai me comprar uma cera pra passar aqui. Que não vai mudar nada. Bom, vai mudar, né? Tipo aqui assim. Mas aqui onde não tem tinta não... Não vira, né? Aqui, ó. O moçanado falou que passou nesse cantinho aqui, ó. Não muda muito a coisa. Tá louco? Olha aqui como é que tá aqui. Olha como é que tá aqui, ó. Rapaziada. Não faz milagre, mas é uma cera muito boa. Então... Ainda mais em cor escura, né? Um carro claro, cinza, branco assim. Vamos dizer assim, limpa, dá uma proteção. Mas em cor escura. Verde, vermelho, azul, preto. Fica desse jeito aí, ó. Agradecimentos. Nós. Valeu aí. Vamos filmar de novo. Vamos mostrar as novidades, né? Aí, rapaziada. Vamos fazer mais um vídeo mostrando uns detalhes do carro aqui. Mais peças que chegou. Tem mais alguma coisa pra vir ainda? Tem mais algumas coisinhas pra vir. Tem um som desse carro que ele não mostrou. Aquele dia não tinha som, meu padrão. Tinha, na verdade. Mas não tá do jeito de estar hoje aqui. Ou seja, rapaziada. Não vou mostrar hoje. Vou mostrar outro dia que vai dar outro vídeo. Ou seja, rapaziada. Vamos gravar o carro desse carro aqui também. Que tem um somzinho mais ou menos. Que tem um somzinho mais ou menos também. É, mais ou menos. Rapaziada, mostrando o carro aqui de... Né? Não vou mostrar o carro em detalhe. Tem vídeo do carro mostrando em detalhe aí. É isso aí, meus queridos. É isso. Muito obrigado pra você que chegou até aqui. Deixa o seu... Parece comigo de fundo aí. Deixa o seu like, se inscreva. O Instagram desse Zé Ruelo vai estar aqui também. O meu Instagram também vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá toda a descrição do vídeo. Só o link de compra da Cadillac não. Porque eu não sou patocinata. Vai estar aí, rapaziada. Mais ou menos isso. Vem comigo que nunca nem eu te explico.